Olá, você que acompanha 3 minutos de esporte com Vanderlei Correia, sempre um prazer e uma honra, você já sabe, pra gente falar de futebol, falar de outros esportes, vamos começar falando de NBA, porque terminou nesta quinta-feira, na madrugada dessa sexta-feira já, a NBA temporada 2018-2019, Toronto Raptors pela primeira vez conquista o título diante do Golden State Warriors. Mas o Golden State chegou totalmente desfacelado nessa final, na última partida o Kevin Durant ainda jogou um pouquinho, conseguiu garantir a vitória ali do Golden State, saiu contundido depois, machucado, e nessa, além do Klay Thompson que estava machucado, já tinha o Kevin Durant que estava desfalcando, o Klay Thompson também machucado, acabou torcendo o joelho no terceiro quarto ali, e isso desfalcou mais a equipe do Golden State e a vitória ali de 113 a 111, portanto, 114 a 111, conquista o título aí o Toronto Raptors, parabéns ao Toronto, parabéns aos torcedores do Toronto, e olha, eu até que estava torcendo pela sétima partida, mas o time do Golden State foi se desfacelando, foi perdendo as grandes peças aí da equipe, do elenco, o Kevin Durant principalmente, depois o Klay Thompson acabou se machucando, e só o Kirby não deu pra ele, no finalzinho, nos minutos finais, jogo emocionante definido ali nos últimos pontos, e o Toronto campeão na temporada 2018-2019, parabéns ao Toronto Raptors, a equipe canadense que participa aí da NBA, legal, hein? Bom, tivemos a rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras reassumiu a liderança da competição antes dessa parada, vencendo a equipe do Havaí pelo placar de 2x0, Fluminense empatou jogando com a Chapecoense lá em Chapecó, Ganso trocando ofensas com os torcedores e os chapecoenses, torcedor é diferente, né? Enfim, se fosse o Neymar, coitado, dava uma confusão lá, mas como é o Ganso, né? É o coitadinho. Um a um, Fluminense e Chapecoense, a outra partida foi o São Paulo também, né? Que se despede dessa primeira parada no Campeonato Brasileiro com um empate, um resultado até que bom pro São Paulo, empatou fora de casa com o Atlético Mineiro, tinha um resultado até bom, né? Mas o Cuca aposta aí nessa paralisação pra tentar melhorar esse time do São Paulo pra próxima, o término aí da primeira fase, né? Que é o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, aí depois vem o segundo turno. Bom, o assunto agora é Copa América, né? O Brasil estreia nesta segunda-feira diante da Bolívia, no estádio do Morumbi. Esse jogo será às nove e meia da noite, Brasil e Bolívia. E vamos aguardar aí, ver o que que acontece, vamos ver se o Brasil, teoricamente o Brasil, toda vez que joga com a Bolívia aqui no Brasil, ganha e ganha bem, né? Vamos aguardar aí o que que nos espera nessa estreia do Brasil, do time do Tite, né? Pra, na abertura da Copa América. Pela Copa de Mundo Feminina de Futebol, o Brasil perdeu pra Austrália pelo placar de 3x2 e agora vai jogar contra a Itália na próxima semana, vamos aguardar também, mas eu preciso de pelo menos um empate contra a Itália aí pra garantir vaga na próxima fase da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Forte abraço pra vocês, um ótimo final de semana, e na segunda-feira eu volto pra gente falar sobre todos os resultados aqui. Mais uma vez, parabéns ao Toronto Raptors, campeão, parabéns a todos os torcedores do Toronto Raptors. Tchau, tchau! Tchau, tchau!